Alô! Vamos! Começou mais uma livezinha aqui na aldeia mais gostosa do Brasil! É um ano importantíssimo esse, um ano de projetos, um ano de objetivos e a aldeia vai vir com tudo. Se preparem que a gente vai ter novidades por aí, hein? Mano, você que tá aí atrás desse computador, se prepare, cara! Se prepare! É Dust2 que vai rolar aqui, mano! Tem um pedaço do meu bigode que tá grande, mano! Eu vou lá cortar ele, peraí! Eu tô feliz, sabe por quê? O Alex soltou! Ele não morreu! Tô vivão, pai! Onde você tava, primo? Tô no parquinho! Ué, seu pai também é do crime, prima? É? Eles estão lá no morteiro, mais ou menos, estão lá? Ó, quebrei o chute do cara no helicóptero! Matei! Matei! Matei o cara no helicóptero! Que isso? O helicóptero tá caindo! Eu tiro! Eu tiro! Eu tiro! Eu caí! Nossa, não! O helicóptero explodiu! O que que foi isso? Ele me acertou! Nossa, que round! Tô com cuidado! Ah! Que round, pai! Nossa, tem uns passarinhos que cantam aqui, mano! Os pés de barriga! Não acredito! Joga a granada lá, velho! Valeu, Mather! Passou um, pra ver? Eu não estou suportando mais! Ele viu assoprando fogo, velho! Ai, ai, ai! Meu! Meu! Você viu? Foi melhor do que ter matado na primeira, né? Postas, hein? Tinha um no caminho da morte ali, Mather. Varanda, varanda! Cuutei, 100%! O que que eu não posso fazer isso? 100%! 100%! Porra, mano! Esse cara pisou forte ali do fundo, hein? Amar... O que que eu não posso fazer isso? Aaaaaaaah! Meio que logo entrou aí do mapa, hein? Aaaaaah! Aaaaaah! Desculpa! Aaaaaah! 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 O que que chama mais aqui, velho? O que chama eu? O que chama mais aqui, velho? Não tira nem ali! Opa! Índio! Eu tava mirando no coqueiro, daí quando eu fui mirar, ele saiu. Dentro? Aham! Ali em cima. Me atirou daquela janela. Tomou? Nossa, mandou uma bazucada aqui. O que é isso? Bora cair, né, velho? Quebrei o shield dele. Vamos atirar. Derrubei, derrubei! É o cara da sniper, mano! Mais um, mais um, mais um! Menos um! Ai, carregando, carregando! Ai, velho, eu fui tentar baitar, mano. Agora a tática mudou. Agora é um guerreiro solo. Eu vou te erguer, Mary, você confia? Confio. Olha lá, já peguei sem mão. Alô, Terezinha! Aonde? Vamos nipar, mano. Joga smoke e bomba no Xuxa e nipa rápido. Não tem água de coco, mas a gente toma uma aguinha, mano. Tem um prédio mais alto aqui, você quer ir? Vai vir de frente pra nós. Nossa, acabou a minha munição. Ah, vai! É mesmo? Boa, boa, boa. Ele estava atirando os caras que estavam fora aqui. Pum, 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 pum. Uma fome, velho. Ó, tem um fundinzinho aqui em cima, acredita? Velho, não sei onde está a minha carteira, mano. E agora? Já faz alguns dias. Começando a ficar preocupado. Ó o fundinzinho. Nossa. Lá, lá, lá! Minha cabeça está piscando! Esse é surdo, velho. Ó, vou falar pra você. Eu acho que esse jogo é assim. Você lotia uma quantidade, você decide se foi o bastante ou não. E depois... Não... É que... É... Victor Gomes. Mano, brigadão por estarem aí comigo, viu? Tô indo descansar, mas amanhã tem mais live. Tô indo descansar, mas amanhã tem mais vezes.